Nesse vídeo vou tirar uma dúvida que muitos me pedem nos comentários. Como que faz para jogar com seleções no Futebol Manager? Vamos lá! Galera, o Futebol Manager 2023 está próximo do lançamento e o preço, se você comprar agora na pré-venda, está incrível. Provavelmente bem mais baixo do que quando o jogo for lançado oficialmente. E eu, como sempre, busco o melhor aqui para os inscritos. Fechei uma parceria que tem mais de 8 anos no mercado e com a garantia do atendimento mais rápido e com os melhores preços do Brasil. E é claro, com o selo de confiança aqui do canal. E tem mais, comprando aqui pelo link da descrição, seu jogo já vem com o Brasil Mundi Up, um extra sensacional que você ganha aqui no canal e que para mim é obrigatório para os managers do Brasil. Aproveite! Fala aí galera, beleza? Eu sou o Alex e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como que você faz para jogar com seleções no Futebol Manager. Agora chegando a Copa do Mundo, ou mesmo em outras épocas aí, talvez você se interesse por jogar com seleções. E poucos managers aceitam esse desafio ou tentam esse desafio. Muitos nem sabiam que isso aqui era possível. Então no vídeo de hoje eu quero mostrar como que você pode fazer para jogar com seleções aqui no Futebol Manager. Ah, bom, então assim sim! E a primeira dica importante que eu já gostaria de deixar aqui, é que você pode acessar o nosso site, que vai estar aqui na descrição, taticamente.com ou taticamente.com.br, vai chegar na página principal, na página inicial aqui do nosso site. E aí a partir daqui você tem algumas abas aqui em cima. E aqui nas postagens você vai ver que já tem algumas, com o tempo eu vou ir colocando mais. E aqui você vai ter como jogar com seleções no Futebol Manager. E aí é claro que eu vou te mostrar na prática como é que faz, mas aqui tem uma descrição bem legal, bem detalhada. Se você depois ficar com alguma dúvida aqui no vídeo, você pode dar uma olhada lá no site. E aí ali tem tudo explicadinho, com imagens. Tudo bem, eu escrevi pra você. Com fatos. E aí a primeira coisa importante é como que você faz para configurar o save corretamente, para jogar com seleções. Então como é que a gente faz? A gente vai vir aqui para começar um novo jogo, vem aqui no modo carreira. Aí aqui, independente da atualização que você usa, eu uso o Brasil MundiUp. E ainda vou trazer um vídeo de como jogar a Copa do Mundo, né? Utilizando o Brasil MundiUp, você joga só a Copa do Mundo, não precisa passar por eliminatórias, nada disso. Joga a Copa do Mundo no formato real, com os grupos reais. Se eu já trouxe esse vídeo, vai estar lá nas telas finais. Se não, logo, logo eu vou trazer. Por isso que é muito importante você estar inscrito e com o sininho ativo, para não perder esse vídeo. Quero fazer alguns desafios com a Copa do Mundo, acho que vai ser bem legal. Então por isso, inscrição, sininho ativo ali para você não perder. Aqui, independente, tá? Se você usa o Brasil MundiUp, você pode selecionar ele aqui. E a gente vai em configuração avançada. E aí aqui, para selecionar, né? Como começar um novo jogo. Eu já tenho um vídeo sobre isso. Vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo para você ver depois. É bem parecido, tá? Para seleções do que é para times. Inclusive, no Futebol Manager, também pouca gente sabe disso. Você pode gerir um time e uma seleção ao mesmo tempo aqui no Futebol Manager. Então é bem legal. É um adicional bem legal que você pode ter na sua carreira. E aí aqui, quando você vai adicionar as ligas, o que eu recomendo muito de você fazer? Primeira coisa, você já decidiu qual seleção que você vai pegar, por exemplo. Digamos que eu vou jogar com a seleção brasileira. E pode se aplicar para qualquer uma. Eu vou usar a seleção brasileira como exemplo. Você vai vir aqui no lado direito. Vai vir aqui em avançado. E aí aqui nessa janela que você pode personalizar, você está vendo aqui que tem países. Você vai vir aqui do lado, vai vir aqui em adicionar. E vai selecionar o Brasil. Aqui porque eu estou usando o exemplo do Brasil. Aqui você iria selecionar o país que você vai querer jogar. Vou selecionar o Brasil. Ele vai gerar essa janela. Eu vou selecionar todos os jogadores. E o que eu estou fazendo aqui? Não sei. Que todos os jogadores de nacionalidade brasileira que o jogo conhece, ele vai carregar para o teu save, tá? Então todos os jogadores brasileiros vão estar no meu save. Vou dar um ok aqui. E aí isso daqui é importantíssimo para eu ter todos os jogadores que eu posso selecionar para a minha seleção. Outra coisa. Adicionar as ligas mais importantes em que os seus jogadores jogam. Que a maioria dos selecionáveis seus jogam. Digamos que você vai pegar uma seleção menor. Uma Finlândia aqui, por exemplo. Vem aqui na Finlândia e adiciona a Liga da Finlândia. A maioria dos jogadores selecionáveis da Finlândia vão jogar na Liga Nacional. Então você tem que ter selecionado. E aí outras coisas que eu indico. Por exemplo, vai jogar com a seleção brasileira ou com qualquer outra seleção. Por exemplo, no Brasil, a seleção brasileira tem muitos jogadores que jogam na Europa. Então é obrigatório você vir aqui e adicionar todas as ligas mais importantes da Europa. Que é onde os jogadores brasileiros jogam. E mesmo assim, mesmo se você vai pegar uma seleção menor. Eu dei o exemplo aqui da Finlândia ou qualquer outra seleção. Eu recomendo que você adicione as principais ligas. Também pelo fato de você fortalecer as seleções de uma forma mais realista. Então você vai ter todas as ligas em que jogam os jogadores das melhores seleções. sendo adicionados no teu save. Então eu indico que você faça isso. Selecione aqui todos os países, a maioria dos países, que você acredita que tenham jogadores bons. Que tenham jogadores que você vai utilizar. Então por exemplo, para o Brasil, eu ia pegar aqui as seleções todas da América do Sul, por exemplo. Da América do Norte. Então assim, da América do Sul se eu for jogar as eliminatórias. Então se eu não for jogar as eliminatórias, o que eu faria era só selecionar as principais ligas. Para fortalecer as seleções que tem jogadores que jogam nessas ligas ali. Então as principais é quase que obrigatório para você selecionar, independente do time que você vai jogar. E aí uma outra coisa importante é você deixar sempre como jogável, tá? Como você vai jogar com seleções, por exemplo, para o Brasileirão aqui, não precisa colocar todos aqui desde o pré-regional. Pode colocar só o Brasileirão da Série A. Aqui, só a Bundesliga. Aí algumas ligas, por exemplo, mais fortes. Até a Bundesliga poderia colocar a segunda divisão. Porque tem seleções menores que tem jogadores que jogam na segunda divisão da Alemanha. Na Inglaterra, principalmente, né? Aqui pegar as divisões inferiores da Inglaterra. Então, algumas ligas mais fortes adicionar. Mas se não, você pode vir aqui, por exemplo, da Argentina, só a primeira, né? Só a Série A, né? Só a primeira divisão. E aí marcar como jogável. O jogável faz com que o jogo processe essas ligas. Principalmente se você vai jogar, por exemplo, aqui, como eu vou mostrar para você nesse vídeo, com eliminatórias e tudo mais. Então faz sentido você deixar no jogável. O teu jogo vai ficar um pouco mais lento, mas ele compensa no realismo, tá? Essas ligas aqui, elas vão rodar mesmo. Se você colocar como apenas ver, elas não vão ser processadas pelo jogo, né? Elas só vão estar ali para você conseguir ver. Mas elas não são processadas com tanta precisão quanto se elas tivessem aqui marcadas como jogável. Então, eu sempre recomendo você colocar como jogável. E aí, feito isso, a gente vem aqui para iniciar um novo jogo e vai carregar. E aqui demora um pouquinho. Assim que terminar de carregar, eu volto aqui para mostrar para você quais são os próximos passos. Bom, aqui a seleção de perfil é normal, né? Você já conhece. E aqui chegamos na seleção do seu time, né? Quando você joga normalmente, você vem aqui e escolhe qual time que você quer começar e está tudo certo. Mas olha só como você tem aqui a opção de clube e seleção nacional. Então você já pode começar o save treinando um time e uma seleção ao mesmo tempo. Aqui eu vou colocar para apenas uma equipe. E para eu selecionar uma seleção, você vem aqui, escolhe aqui seleções nacionais. E você pode, inclusive, treinar o sub-20, sub-18. Então as categorias de base das seleções, você também pode ser treinador. Também é um desafio bem legal. Aqui eu vou pegar seleções nacionais. E aí, por exemplo, eu vou criar aqui no Brasil. E a gente tem aqui, escolhemos apenas uma equipe, seleção brasileira. Vem aqui no estilo de gestão. Isso daqui é igualzinho, né? Quando você vai começar num clube, eu vou colocar aqui baseado no Brasil. E vou confirmar e iniciar um novo jogo. E é exatamente igual quando você começa com um clube. Inclusive com a apresentação, aqui tudo certinho, né? Vamos dar um seguinte aqui. Ele vai dizer quais são os troféus que a seleção brasileira já tem. A equipe recomendada e tudo mais. E aí, estamos lá. Brasil apresenta a Lise em fevereiro de como treinadores. Daqui é bem parecido com o que a gente já tinha do jogo comum, jogando com clubes. Mas aí aqui já começam algumas diferenças, né? Se você vier aqui no início, você vai ver que também é parecido. A skin e tudo mais. Mas, por exemplo, nós não temos finanças aqui. Porque pra seleção brasileira você não precisa contratar jogador, você não precisa pagar salário. Então não tinha por que ter a questão aqui das finanças. Outra coisa que não tem é a visão do clube aqui, né? Que a gente tem lá os objetivos e as metas e tal. A gente não tem aqui. E muito importante, não temos dinâmica. Não tem a abinha da dinâmica, que é a moral dos jogadores e tal. Que você vê lá a questão da coesão da equipe, né? Que toda aquela parte é da dinâmica e da moral dos seus jogadores. Isso daqui já nos dá um indício bem interessante de que a gestão do grupo não é tão relevante assim do que quando é nos clubes. Aqui é muito mais uma questão tática. E isso daqui é bem legal, porque muda o tipo de desafio. Nesse desafio aqui é você conseguir encaixar os seus jogadores pra jogarem numa tática em que eles já estejam pré-adaptados, digamos assim. Você não tem como treinar muito. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Mas, por exemplo, se você vier aqui na equipe técnica, olha só como já é diferente. Como você tem aqui só preparadores e aqui você só tem dois olheiros. A gente tá falando de seleção brasileira e só tem dois olheiros. E por que isso? Estou lhe respondendo, não sei. Porque você usa toda essa tua estrutura aqui. Por exemplo, quando você tá no clube, a equipe técnica, ela serve pra treinar a tua seleção, o teu clube, o teu time, durante toda a semana, durante todo o ano. Na seleção, não. Esses caras aqui, eles ficam boa parte do ano ociosos, né? Eles não têm trabalho de dia a dia na preparação. E aí, nesse caso, o que eles fazem é buscar jogadores. Então, quando você vai aqui na observação e vem aqui nas tarefas, perceba que teus preparadores aqui, além do treinador de junta, até o treinador de goleiros aqui, você consegue dar tarefas pra ele. Você consegue criar novas tarefas pra buscar jogadores, pra serem observados a partir aqui dos teus preparadores. Então, você usa eles como olheiros, porque senão eles vão ficar ociosos. Eles não vão tá treinando, não vão tá trabalhando. Inclusive, não tem médico, né? A equipe médica é bem pequena, né? Bem enxuta, porque, por exemplo, quando tem uma lesão na seleção, quem trata é o clube, né? Eles voltam pro clube pra se tratarem. Então, por isso que não tem. E aí, tem aqui a abinha do país, que vai trazer aqui algumas informações interessantes, né? Que é o que tem do clube, aqui tem país, né? Que são só alguns dados. E aí, o principal, que é esse daqui, ó. Lista nacional. Nessa lista nacional, eu tava mostrando pra você aqui na observação, que você pode dar tarefas e tal, eles vão trazer alguns jogadores. Esses jogadores observados pela tua equipe de olheiros, eles vão vir parar aqui, na lista nacional. Essa lista nacional aqui, são os jogadores que têm sido observados, ou que foram convocados em algum momento, ou que estão no radar dos teus olheiros, ou no seu radar, aí, com o tempo de outros treinadores, que foram sendo jogados aqui pra essa lista nacional. E aí, tem, por exemplo, pra seleção principal, esse A aqui, são jogadores que já estão convocados, né? Que estariam convocados. Esses aqui, que não tem nada, são jogadores que poderiam ser convocados pra seleção nacional. E aí, tem até o sub-19. Então, eu tô vendo aqui o Vitor Roque, por exemplo, do Atlético Paranaense. Inclusive, não tá mostrando os atributos aqui, porque é do save que eu faço sem ver os atributos. Se você quiser acompanhar, vai estar passando aqui no card. Mas, enfim, Vitor Roque, do Atlético Paranaense. Eu vi aqui também o Hendrick, do Palmeiras. Então, são jogadores que são da categoria de base, estão aqui, você também consegue convocar. Então, bem legal. E é todos os jogadores. Tudo que você for observando, eles vão parar aqui. E aí, você consegue ver os atributos desse jogador, e você consegue avaliar eles aqui pela lista nacional. E aí, o que eu indico, é você ir procurando, cara. O máximo de jogadores possíveis que você conseguir ir trazendo, vai trazendo aqui pra lista. Principalmente, se for de uma seleção menor, que você não conhece muitos jogadores, e é legal você trazer pra cá. Aí, depois, você pode vir aqui. Pode utilizar os filtros. Então, cara, só quero ver aqui só os defesas e tal, porque eu tô com alguma dúvida de quem que eu vou convocar. Pega os defesas aqui, avalia seus jogadores. Isso daqui é bem interessante. Até você pode vir aqui, né, pra mostrar o que você quer que mostre. Pode vir aqui nos atributos, pegar os atributos dos jogadores. Então, é bem interessante. Essa lista nacional aqui é daqui que você vai tirar os jogadores que você vai fazer a tua convocação. Ah, e aí, como é que eu faço pra convocar algum jogador? Então, por exemplo, aqui tem o Nino, né? Vou vir aqui no Nino, clico com o botão direito, seleção nacional, chamar ao plantel do Brasil, e dou um sim. E aí, ele está convocado, então, pra jogar no próximo jogo da seleção. Ele está convocado, ele vai estar ali na tua lista pra você escalar ele. E aí, finalmente, chegamos numa questão que eu acho bem interessante, que eu acho que é a mais legal, que é na questão tática. E por quê, cara? Porque aqui, ó, eu vou criar meu próprio estilo, aqui eu vou deixar assim mesmo. Aqui, você tem que tomar cuidado pra que a familiarização tática seja alta, mas dentre os jogadores que você tem, então, vou pegar uma escolha rápida aqui, olha lá onde ficou a familiarização. Isso daqui, você tem que tentar fazer com que fique o mais alto possível, adaptando os jogadores pra jogarem nas posições e funções que eles já se dão bem, que provavelmente eles já jogam bem nos clubes, e aí tentar adaptar pra que fique uma tática coesa, e ao mesmo tempo você consiga encaixar os jogadores nessa tática. Isso daqui eu vou trazer, eu vou fazer o desafio de tentar ganhar o Hexa com a seleção brasileira, quero tentar fazer um desafio com uma seleção menor, então por isso que é importante você estar inscrito, com o sininho ativo, como eu já falei. Mas isso daqui é muito importante por quê? Porque você não treina, você não consegue pegar o Rafinha e treinar ele pra ser um médio ala aqui pelo lado direito, né? Ele tá com um médio ala apoiar. Se ele não for bom pra jogar por aqui, ele não vai ser bom pra jogar por aqui. E ponto final, você não vai conseguir treinar ele pra jogar nessa posição, porque não dá tempo. Os treinamentos individuais não dá tempo, eles fazem esses treinamentos no clube, eles não vão treinar isso daqui no campinho, né? Aqui na seleção brasileira. Então é muito importante você já saber que na hora que você vai convocar, você tem que convocar jogadores que se encaixem na tática que você quer, e se tiver alguma função e você não tem ninguém, por exemplo, na tua seleção, ou dentre os jogadores disponíveis pra você convocar, não tem nenhum jogador que joga bem de médio ala, você não vai poder usar na tua tática. Você não tem como ir lá e contratar um jogador pra tua seleção. Então esse daqui é um desafio bem interessante. E outra coisa interessante, olha as ligações aqui. Thiago Silva e Marquinhos jogam juntos no clube. Quando eles vêm pra seleção, essa ligação deles aqui vem junto. Então olha só como que é interessante, né? Algumas vezes faz sentido você tentar convocar jogadores que já se conhecem, que já se dão bem nos clubes, pra se darem bem aqui também na seleção. Que essas ligações aqui, elas são trazidas do clube pra seleção também. E aí se você não quiser perder os outros vídeos que eu falei que eu vou estar trazendo, mais uma vez, se inscreve e compartilha esse vídeo com um amigo seu que também passa a gostar desse desafio aqui de jogar com uma seleção dentro do Futebol Manager. Por enquanto é isso, e por enquanto eu fico por aqui. Um grande abraço e até mais! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti